É tão estranho como tu me pões de queixo no chão, chão Quando usaste os teus olhos é batota, não consigo dizer não E é incrível como tu consegues roubar o ar Com um simples beijo longo tu me deixas incapaz de respirar E não importa se tu estás distante, meu coração está sempre junto ao teu E há alturas que por uns instantes, com teu sorriso idealizo o céu Eu até sei que eu não sou o perfeito, mas peço a Deus para nunca te perder E se não estás aqui eu nem funciono, meus pés não andam, não consigo ver E deixa de te cuidar e consertar os erros que o teu ex-homem combatei Maybe deixa eu te levar e tomar conta do teu coração para sempre Mesmo sem olhar consigo ver, às vezes não preciso ter-te para saber Que a tua luz ilumina até, o dia mais escuro que eu possa ter Posso até chorar, posso até sofrer, o mundo inteiro pode tentar me deter Mas a tua luz me dá força até, para superar a maior dor que possa me ver E não importa se tu estás distante, meu coração está sempre junto ao teu E há alturas que por uns instantes, com teu sorriso idealizo o céu Eu até sei que eu não sou o perfeito, mas peço a Deus para nunca te perder E se não estás aqui eu nem funciono, meus pés não andam, não consigo ver E deixa de te cuidar e consertar os erros que o teu ex-homem combatei Baby, deixa eu te levar e tomar conta do teu coração para sempre Para sempre, para sempre, para sempre Se quiseres cuidar e consertar os erros que o teu ex-homem combatei Baby, deixa eu te levar e tomar conta do teu coração para sempre E se quiseres cuidar e consertar os erros que o teu ex-homem combatei Baby, deixa eu te levar e tomar conta do teu coração para sempre Para sempre Para sempre Para sempre